Já escolheu sua fantasia de Halloween? A Pâmela já, hein? Gente, aqui na Dissu tem várias opções de chapéus, de fantasias pra quem gosta de brincar de Halloween e guloseimas também, vale a pena vir conferir. Partindo pra outra parte interessante, pra quem gosta de vinho, aqui na Dissu tem muita opção pra acompanhamentos. Quer dar uma olhada? E aqui na Dissu também tem a adega mais bem montada de passos e região, com vários tipos de robos, tanto nacionais quanto importados. E aqui na Dissu a gente vai dar um destaque pros vinhos portugueses, hein? Pessoal, os vinhos portugueses são uma ótima opção agora pro calor, porque eles são feitos com uvas bastante leves, então são bem refrescantes e aqui tá tendo um festival de vinhos portugueses com muita variedade e vale muito a pena vir dar uma conferida. Gente, e além dessa grande variedade em vinhos, dessa adega enorme, aqui também tem o gin, que é a bebida do momento, olha só. Também tem grande variedade em destilados, hein? Gente, eu já escolhi o meu, a Pamela tá ali escolhendo o dela. Vem cá você também conhecer essa maravilha que é a adega aqui da Dissu, hein? E aí E aí E aí